Salve, salve, rapazes! Sejam bem-vindos ao canal Estacados. E hoje, sexta-feira, rei do óleo, no evento do bravo, né? Tem que receitar um bonézinho, um bonézinho. É, um boné de Estacados, né? Logo mesmo eu quero o seu boné, rapazes. E hoje, a história é que esse homem, ideão pra vocês no canal. Esse é difícil de ver no rolê, hein? Tá no brother. E aí, como você tá? Satisfação total? Tirou as 20? Tirei ontem. Tenho uma joalhinha, coloquei a cinza pra ver como é que ia ficar e ficou show. E confortável, né, mano? Não tem nem comparação. Boa. O carrinho é lindo, rapaz, e muito difícil de ver montado. Mas antes de começar a história, se apresente pra galera. Sou o Fábio, dono da ideia aí. Lava Rápido Top Car. Aí eu tô lado, rapaziada. É o terceiro evento que eu tô vindo com a rapaziada aí. Que legal, mano. E aí, como que é a história com o bichão? Conta pra gente como que ele chegou pra você. Rapaz, eu conversei com ele original aí, mexendo aos poucos. Primeiro foi cortar as molas nas 18. Vendi as 18, comprei as 20. Agora coloquei a rosca. E tamo se divertindo um pouquinho aí. Mano, e 20 dá trabalho aí, mano. Dá um pouquinho, viu? Dá por causa das bliques, né, rapaziada? Brinca bastante também. Quanto tempo você tá com ele? Dois anos. Dois anos já, mano. Pegou originalzinho, então? Original. Original. Assim, foi uma oportunidade ou eu tinha vontade de ter o carrinho? Não, foi uma oportunidade. Uma oportunidade? Uma oportunidade. Mas tô gostando bastante, que é um carrinho bom. É um carrinho completo, né? Um carrinho completo. Todo mundo fala, rapaziada, que é um carrinho que não dá manutenção, né? Os que falam que bebem muito, na cidade faz 7, 7, 7 mil no óculos. Na estrada, 11. Ele é 1.8, 16? 1.8, 8 válvulas. 8 válvulas. Tem um 16 também, né? Tem. Tem um 16, né? Que ano que ele é? 2010. 2010. Eu vi você chegando, o som tá tendo, né? É. Deu um projetinho ali. Só um pouquinho. Então, eu vou começar aqui pela frente do carro. Tá o original ou você modificou alguma coisa? Tudo original. Tudo original. A frente, eu... Meu, esse carro praticamente é roda, chão e som. É. Meu, o design desse carro é bem legal. Ele é o Adventure? Adventure. Adventure. E aí? Esse é o mais completo e tem um com teto também, né? Tem... Tem um com teto também. Tem um com teto. Aí era opcional. Opcional. Opcional de época, né? Que legal. Então, as rodinhas, essa aqui é as originais. É as originais 15. Cadê? Tem foto aí de 20? Cadê? Vamos mostrar pra rapaziada? Vou mostrar pra vocês. Imagina esse carro de 20, meu. Tá guardado as rodas? Tá guardado. Tá guardado? É porque eu falo, rapaz. Dá trabalho. É um caso que... Todo mundo fala, né? Um caso dos apliques, né? Chora muito, quebra. Não tem jeito, né? Andar de 20 não é pra qualquer um. Me dá mais uma ideia, né? Eu já vi alguns montadinhos. Nunca vi de aula em 20 não. Vamos ver como que ficou aqui. Deixa eu ver se tem algumas fotinhas. O famoso carrinho da Hot Wheels, que o pessoal fala. Mano, fica, né? E aí, teve algum trampo pra caber às 20? Não. A caixa dele cabe de boa. Que legal, mano. Ficava até aqui no evento com vocês também, aqui. Nossa senhora, olha isso, rapaz. Só não tava rebaixado ainda. É... Que tala aqui é? Rapaz, não sei te dizer, hein? Eu acho que é tala 7. Tala 7. Pneuzinho que tava? 30. Perfil 30. 215, 30? Na frente do 195, 30 atrás 225. Nossa senhora. E aí, mano, abaixava e pegava. Pega demais. Pega demais, não tem jeito, mano. Acho que o máximo pra esse carro aqui é 19. É pra andar abaixo e confortável, né? Pra andar abaixo e confortável é 19. A 18 aí vai que beleza. Trampo, pra chegar nessa altura aí na frente, que trampo que você fez? Só rosca mesmo. Não tem corte, longarina feita, remotamente mecânica, nada. E tem rosca ainda, né? Tem. Tem rosca. Tem. E feita onde o trampo, na suspensão? Mercado livre. Sério mesmo? Comprou e você nem montou. Mercado livre é a suspensão millennial. Ah, da millennial. Da millennial. Tá falando bem, né, cara? Bem, bem, boa demais. E ela é slim, né? É, não tem que reclamar até agora, boa demais. E quanto tempo já tá na rosca? Uma semana. Uma semana? Comforto, fala a verdade. Rapaz, me falaram que ia quicar muito, mas não quicou muito, tanto baixo, como um pouco mais alto. Não quicou, anda de boa. Agora, nas 15, eu tirei as 20, coloquei as 15, tá pegando mais na lombada. Entendi. Tem mais. É, porque dá mais baixa. É, mas porém também não perdi o conforto, não. Entendi. Traseirinha tem ponta? Também não. Tá tudo originalzinho, só jogou suspensão. Tá suspensão. E som? Vamos mostrar o som? Som tá tendo, hein, rapaziada? O bichão gosta só um pouquinho. Chegou já como? No 12. Você tá doido. Olha que legal o porta-mala, ó. Então vamos falar de som. O que você tem aí? 2 zeros de 12, 3.0. Aqui é quantos EMS cada um? É 3.0, mas cai pra 1.500. 1.500 cada um. 1.500. 4 jarrão, 415 triu. 2 médio de 300. E 2 módulos de 3.000. E um TS-400. Sim, tudo separadinho, né? Pra mono, estéreo. Bateria de 150 Ah. É igual eu falava, quem tem um som desse, tem que ter alimentação. Esse é o segredo, né? Tem que ter bateria. E eu te sento na frente do carro, muito ligado junto também. Sim. E fontezinha, né? A fonte guardada em casa, porque quando eu preciso parado, tem que colocar. Tem que ter fonte, mano. É um somzinho que hoje, isso aqui, meu, vamos falar assim, 6, quase 10 anos atrás. Mas era sonho. Hoje é o básico, né, mano? Hoje é o básico do básico. Hoje é o básico do básico. E já falta muito ainda. Falta colocar mesinha. Sim. Falta um monte de coisa. LED. Falta colocar bastante coisa. Investimento aqui, mano. Quanto? Não tem como colocar na calculadora. Se começa com mil aí, você não para mais. É, vamos colocar aqui quase 10 aqui, fácil, né? Ah, fácil, fácil. Você que monta? É, eu mexo no básico, né? Pra regular, eu levo pro... Não de regular certinho também. Por causa de som. Entendi. Mas se começa no básico aí, com mil reais, você não para mais. Para não. Não para mais. Aí o seu limite aí é gosto, né? Gosto. Até a moeda largar, filho. Se não... Eu perdi a minha cita. Ela falou, ou os carros ou eu? Já estou três anos separado. E ainda falta a prancha no teto, viu? O cabruchinho? Tem. Não, tem. Eu já tinha, tirei. Que legal. Tem uma semana que eu tirei também a prancha. Top, top. Então, vamos mostrar a interna rapidão lá pra rapaziada. Entra lá. Vou mostrar aqui a interna pra vocês. Uma curiosidade, eu nunca entrei nesse carro. Deixa eu ver como que ele é. Rapaziada, a interna está meio judiada aí, por quê? Deixa eu ver se para aqui. É carro de trampo, caminha. Parou. É o carro. Rádio, rádiozinho individual no porta-luva. Sim. Tem que ser painer, né? É. Painer. Para regulagem. Sonzinho original. Son original das portas normal. É, olha o tamanho. Meu, é muito estranho, né, mano? Tem espaço. Olha isso aqui, velho. Espaço tem bastante. Muito porta-trega no carrinho. Olha que legal. É um carrinho curioso que é um teto muito alto, né, cara? Alto. Vou falar pra você, você entra dentro aqui e tem espaço pra tudo. Tem espaço pra tudo. Os banquinhos ainda estão bem original, ainda estão bem conservados. Sim. Vou meter umas capas bonitas nele também e na lateral de porta. O projeto não para, né, cara? O projeto não para. É um carrinho que tem muito potencial, né? Ninguém dá nada, cara. E é um carro de trampo e tá bem cuidado, viu? Cuidado. Quantos carros está rodados? Se não me engano, tá fechando R$ 190. R$ 190. R$ 190. Ah, sim. Preventivo e manutenção. O que você recomenda aí? Correio adiantado. De cara, né? De cara. Bomba d'água. Dá problema? Bomba d'água. Que eu fiz a preventiva, troquei agora. Já aproveitei o que ia fazer. Sim. Fora isso... Olha a água. Do jeito que eu tô andando aqui, mexendo a suspensão aqui, a batente vai direto. É um carrinho caro pra trocar a batente. Sim. E é pesado, né? Não é normal que nem os outros, porque esse aqui, pra trocar a batente, tem que desmontar o sistema de paleta deles todinha à frente dele ali, ó. Nossa, que chatinho. Então, no mínimo, pra trocar a batente, você vai morrer com 250 de mão de obra aí. Fácil. Hoje você troca em casa? Não, não. Mecânico. Mecânico mesmo. Mecânico. Então, você que tem ideia e queira abaixar, já sabe, né? Sabe que você vai gastar um pouco. Vai gastar. Apesar que tem coxinha aí, rapaziada, que o pessoal tá adaptando, tá? Se não me engano, é da Pajero Full. Tá dando certo aí e tem uma durabilidade melhor, tá? Sim. Aí é. Mas é um carrinho muito inteiro, mano. Só que esse carrinho é bom demais. Recomendo pra quem quer pegar. Porém, manual. Não vem com o Dualogic, não. Dualogic eu falo pra você. Mano, aquele é B.O., hein, mano? Tem muita gente comprando Dualogic e trocando pra manual. Exatamente. E é uma paulada, viu? É uma paulada. Pra botar uns 10 contas aí. Fácil, fácil, fácil. Top. Pode sair. É isso aí, rapaziada. Lindo, né, rapaziada? Você tem que ver esse carrinho na Zaro 20, né? O carrinho fica bem diferente. Bem ousado. E aí, amor? Como você tá? Tranquilo? Beleza? Então, salve pra rapaziada. E aí? Quer mandar um salve, agradecimento pra rapaziada? Acompanhamos. Um salve pro pessoal aí que tá assistindo a gente aí. Quem tiver a oportunidade de vir pro rolê aqui, pode vir, que é da hora, viu? Recomendo, viu? É quinzenal, tá? Aqui na estrada está a Piscirica. Famoso rei do óleo, tá? Então, uma cesta sim, uma cesta não. Sempre estamos aí na resenha, certo? É isso aí. Tem Insta? Quer deixar? Pô, não tem por enquanto. Não tem, tem que fazer, pô. Não tem fazer. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai respondendo, certo? É isso aí. Você agradece. Agradece. Tamo junto, viu? Satisfação total. E volta com as 20, pô. Vou voltar, vou voltar de novo. É isso aí. Um forte abraço, tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.